O Ciro Gomes voltou do exterior, está aí a todo vapor, cansado, mas está aí e fez uma declaração muito importante, que obviamente já vai ser aproveitada por petistas, não digo todos os petistas, aqueles mesmos que a gente sempre sabe quais são, que vão tentar jogar nas costas do Ciro Gomes a derrota da eleição do PT. Pois bem, o Ciro fez a declaração corretíssima, ele não tem de maneira nenhuma que fazer aquilo que ele fez na primeira vez que ele se candidatou, que é ser ameno com o PT. Não se pode ser ameno com o PT por uma razão simples, as eleições deste ano não estão sendo disputadas entre Bolsonaro e Haddad, mas estão sendo disputadas entre a direita com qualquer candidato, associada ao antipetismo, e do outro lado, o Lula. Esse é o primeiro embate da eleição. O segundo embate da eleição, da mesma eleição, e esse segundo embate é mais importante que o primeiro, é Ciro versus Lula. Lula já disse hoje que ele está feliz, ele conseguiu encostar no Bolsonaro sem sair da cadeia. Isso é um fato completamente inédito na história do Brasil. É uma transferência de votos inaudita. E é uma transferência de votos, mesmo no clima anti-PT. Então, é de uma vitória espetacular. Lula está querendo ser o quê? O líder da oposição. E do mesmo jeito que ele fez até agora, sempre, ele não vai deixar ninguém crescer na oposição e fazer sombra a ele. Ele não deixou a Marina, ele enfiou um pau-mandado, que foi a Dilma. Ele não deixou agora o Ciro, ele enfiou outro pau-mandado, que foi o Haddad. E ele espera voltar à cena brasileira como um Mandela. Sim, vocês acham que eu estou brincando? Eu conheço essa figura, gente. Eu conheço o grau de ambição dessa figura. E o Ciro finalmente conseguiu perceber isso. Que ele abriu um caminho. Que ele abriu uma perspectiva nova para as oposições. Que ele abriu uma nova vertente na política brasileira. E estava precisando muito disso para oxigenar essa situação. Principalmente em relação à estupidez. O Ciro pôs um programa, debateu o programa. Você pode discordar, eu discordo em muita coisa. Mas a questão é que tinha um programa e esse programa ganhou os outros candidatos. Todos tiveram que imitar algum ponto do Ciro. É isso que nós queremos para a democracia. Nós queremos para a democracia um debate onde tivesse um Ciro Gomes e um Alckmin. Ou seja, duas propostas reais de governo à esquerda e à direita. Duas propostas de pessoas que foram executivos nesse país. Não essa palhaçada toda de gente sem experiência querendo ser presidente da república. Isso não vai dar certo. Mas o Ciro conseguiu cravar esse elemento aí, esse germe. E ele não poderia jamais se atrelar. O que ele pode fazer, e isso muitas vezes a esquerda não está acostumada, é liberar o voto. E dizer, votem pela democracia. Mas tem gente que adora chefinho. Tem gente que mesmo que votando no Ciro, ainda adora um chefe. No fundo, no fundo, é bolsonarista ou lulista. Não consegue se libertar. Não consegue não viver sem chefe. Não consegue perceber que o candidato faz o trilho dele. Se ele se alia agora ao Haddad, ele vai ser cobrado pelo resto da vida a se aliar com o projeto corrupto. Então não pode ser cobrado do Ciro nada. Ele já fez tudo que ele tinha que fazer. E no vídeo ele diz isso. Eu avisei. Eu avisei. Ele está muito certo e tem legitimidade para agir desta maneira. Se nós caminharmos por aí, talvez na próxima eleição a gente tenha verdadeiros executivos com programas à esquerda e à direita, que façam com que a gente não fique discutindo isso que nós estamos discutindo agora, que é uma armadilha. Que é uma armadilha, porque toda essa discussão nossa, ela não leva a lugar nenhum. Toda a radicalização do Bolsonaro em relação à questão moral, à questão das minorias, é radicalização para ele poder negociar no Congresso e dizer olha, se vocês deixarem passar a privatização, se vocês deixarem passar as minhas reformas, eu cedo na questão moral, que é importante para a base de vocês. É isso que ele vai fazer com o PT. É isso que ele quer fazer. É a única saída dele. Fora isso, ele não tem como governar, ele não tem como fazer passar o projeto dele. Ele mesmo não está interessado tanto nessas questões. Ele vai forçar essas questões para poder passar o plano econômico. E a esse sim, o plano econômico, é muito difícil de passar. Ele sabe disso. Porque mexe em direitos trabalhistas e mexe em compra e venda de estatais. É isso, gente. Estão todos livres para votar. E não venham me acusar de que eu não tomei posição, porque eu escrevi na Folha de São Paulo a minha posição no artigo das mães jovens e o voto. E adorei que o Ciro, desta vez, não tenha baixado cabeça para o senhor Lula. Isso é o que vai garantir com que a gente tenha pluralismo nas oposições. E isso que vai garantir com que a gente cresça na maturidade do país. Do país poder cobrar programas dos candidatos. É isso, gente. É isso, gente.